Novidade para a rodovia SP 250, Abungiro, Nacal. O governador Geraldo Alckmin anunciou a abertura do processo de licitação para a duplicação do trecho entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna. Serão 13,9 quilômetros de duplicação, cinco passarelas e melhorias em relação ao escoamento da água, sinalização e acesso à estrada. As obras irão beneficiar mais de 350 mil moradores da região. Ao longo de 12 meses, nós teremos obras de duplicação que permitirão entregar uma rodovia muito mais segura e atender os mais de 9.500 veículos que passam lá com muito mais conforto e segurança. Ela vai gerar 340 empregos diretos na construção civil, melhora a arrecadação dos municípios através do ISS, mais de 140 milhões de investimento, promove desenvolvimento para a região, leva mais empresas, empregos, melhora a logística, transporte de produtos da região, também de serviços, e de outro lado, evita acidente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto